O Senhor, o nome teu Maria, ó Virgem Soberana, nos une, nos irmana, nos dá-nos em valor, nos dá-nos em valor. A Igreja Eterna, o tempo avança, sobre a bandeira da esperança. Te saudamos, Virgem Maria, com luz e asso e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos amor e glória. A Igreja Eterna, a Igreja Eterna, a Igreja Eterna por toda a vida. O mundo está sedento de paz e de unidade, amor, fraternidade, queremos difundir. Nós somos missionários, por Cristo convidados. Vamos, pois congregados, seu reino construir, seu reino construir. A Igreja Eterna, o tempo avança, sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com luz e asso e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos amor e glória. E te juramos, Mãe querida, fidelidade por toda a vida. Congregados marianos, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, Salve Maria!